Fala, guys. Tranquilo que é, guys. Era com mais um vídeo e eu sei. Kai, que porra é essa? Mano, eu tô, né, me recuperando de uma lesão que eu tive na lombar, né? Tá ruim de sentar e hoje talvez eu não faça uma live. Vou ficar devendo uma live, talvez duas. Porém, os vídeos eu vou gravar, não vou deixar vocês sem vídeo. E eu tava pesquisando alguns vídeos de animes, jogos de animes novos. Tem esse aqui, não é tão novo. Tá ligado? Mas é novo. É em chinês. Ainda vai lançar. Assim, o global talvez nem venha, porque é um jogo diferente. É Tokyo Revengers, vocês já podem ver o gráfico. Parece aquele gráfico de Haikyuu, né? Vamos dar o gol aqui. E vamos ver se eu consigo logar. Eu devia ter visto isso antes de gravar o vídeo, né? Porque se eu não conseguir logar, pra que eu falei tudo isso? Ó, eu vou clicar aqui, onde tem o vermelhinho, né? Onde tá vermelhinho significa começar agora, né? Obviamente. Eu aceito tudo que você tá falando. Olha agora. Agora é meu nome. Então vamos logar aqui. O nome vai ser K-Gratz. Aqui, ó. K-Gratz. K-Gratz. Vamos logar. E é um jogo de Tokyo Revengers, né? Eu nunca vi um jogo de Tokyo Revengers. Então vamos ver como vai ser. Se vai ser a história do anime. É em pé. O jogo é vertical, infelizmente. Tá tudo em chinês. Nem adianta saber a história. E vamos embora. Eu tô percebendo aqui uma tendência com esses jogos de oil aí, ó. O boys. É, tem uma tendência, né? Com esses jogos de anime agora, de vir em pé. Mas eu acredito que ele tá em pé, porque a gameplay é um pouco diferenciada. Vocês não sabem, tá ligado? A gameplay é... É um pouquinho diferenciada. Vocês vão ver logo, logo. Então vai ter essa parada do anime. Pronto. Aí você fala, Ká, que porra é essa, Ká? Fala pra mim. O que é que me espera nesse jogo? Passe, calma, calma. Você vai logo, logo entender, tá ligado? Aqui, ó. Vai contar a história máxima. Tem energia ali, né? Diamante, gold. Aqui, tá... Né? Tá... Tá longo esses... Né? Essas cutscenes tão longas. Ô, travou. Tá tudo preto, tá ligado? Assim, tá meio escuro, né? Será que já era pra... É pra clicar em algo? Não sei, né? Será que eles descobriram que eu não sou chinês? Desliza pra ativar... Assim? Não sei, não sei, cara. Eu não... Ei. Bugou, hein? Cara, calma. Cara, pode ser minha net, velho. Pode ser a minha net, né, velho? Minha net cansada. Eu vou fechar e abrir de novo. Vamos lá. Aí, pra quem não sabe, né? Ah, como que tu entra? Eu... Eu baixo pelo CoAPP. E eu entro pelo CoAPP, né? É assim que eu faço. Muita gente pergunta, como tu baixa esse... Esse jogo? Tudo isso através do CoAPP. É um aplicativo aí. Que... Tem ele e tem o outro. Como é o outro? Eu esqueci. É... O nome do outro. São dois aí que você baixa... Apecure. Apecure. Sei lá. São dois. CoAPP e outro aí. Que o povo usa muito. Esqueci o nome. Aqui, ó. Voltei pro mesmo local. Logou bem rápido. Só que não acontece. Será que eu tô sendo burro? Existe algo aqui que eu não saiba? Acho... Porra. Brinca muito, né? Nada aqui? Aqui, ó. 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 Então é isso. Acabou. Tento mais uma vez, cara? Vou tentar mais uma vez. Vou tentar mais uma vez. Fechei aqui, ó. Pra não falar. Ah, Kai, nem tenta. Cara, eu tô tentando. É porque primeiras impressões é uma coisa que você tem que fazer primeiras impressões. Às vezes, primeiras impressões vai ruim, né? E fica... É. A gente conhece aí vários jogos que... Que deu problema. Eu vou entrar novamente aqui, ó. Ó. Agora nem entrar mais eu entro. É a minha net. É não. Foi, foi. Posso entrar? CMP. Ó. Eu cliquei no vermelhinho. Ah! Ó! É. Ficou claro. Escureceu. E é isso. Será que é um bug do tutorial, mano? Que aconteceu que nem aquele do Star5? Bugzinho do tutorial. Tem que ir em outra conta. Aí é doideira, né, mano? Aqui acabou, mano. Aqui acabou. Aí tu fala pra mim, cai aqui. Não. É isso? É. É isso. Não tem, cara. Não tem mais jogo. Eu ia mostrar pra vocês. Vou ter que fazer assim, tá ligado? Pronto. Aqui, ó. O jogo é assim... Mano, o jogo é assim, ó. Ó, tá vendo? O jogo é nesse naipa aí, ó. Ó, ó. É um jogo de combinação. É um RPG, né? Onde você joga combinando. Você provavelmente vai sumonar os personagens. E tem a raridade, tem as magias, ó. As skills. É da hora. É. Eu gosto, tá ligado? É uma parada enjoativa. Não. É viciante. Alguns jogos pararam... Tipo, é uma parada muito antiga. Que trouxeram de volta. Que é esse esquema de combinação. Aí. É isso. O jogo é assim que funciona, mano. Só que eu não tô conseguindo jogar. Eu queria... Ó lá, ó lá, ó lá. Gente, um amigo meu comentou aqui que pro jogo entrar, tem que mudar o idioma do celular pro japonês. Aí tá brincando comigo. Então tá aí, ó. Pro jogo entrar, tem que mudar o idioma do celular pro japonês. A gente vai... A gente vai descobrir por que não pega. Aí funciona. Ó lá. O cara disse. Consegui baixar, mas ele travou. É porque tem que ser, ó. Ó. Tá vendo? Ó aí, ó. Tá bom. Bem da hora, então. Se você mudar, ó. Como sair dessa tela. Tem que mudar o idioma pro japonês. Então a gameplay, eu já mostrei pra vocês. É essa mesmo. Não tem segredo. Vou mostrar mais uma vez. Não tem munganga, mano. É um joguinho de combinação com RPG. Eu não acho ruim. Lembra muito como é o nome daquele jogo famoso de combinação de turquinha que o povo gostava. Como é? Eu tô olhando pra minha mulher. Você não jogou, né? Na sua vida algum jogo de combinação? Como é o nome? Mobile. Que era mundialmente famoso. Candy Crush, cara. Candy Crush. Candy Crush. Candy Crush. Mas Tokyo Revenge é igual? Isso aí. Já viu o título do vídeo. Então é isso. Acabou, mano. Não tem mais o que eu possa fazer, tá ligado? Então, mais uma vez, pra quem quiser entrar no jogo. Um amigo meu comentou aqui que pro jogo entrar tem que mudar o idioma do celular para japonês. Pode ser mentira, porque aparentemente o jogo tá em chinês. Então, por que japonês se joga? Eu não sei, né? Vai ver. Eu testei e deu certo. E dei certo? Ele deu certo? Hum, lá ele. E deu certo tanto pra ele. Opa, ele deu pro... Ué, não, calma. Eu não sei se ele tá mostrando que ele é gay ou se deu certo. Porque, ó, ó, um amigo meu comentou aqui que pra entrar, pro jogo entrar, tem que mudar o idioma do celular pro japonês. Até aí todo mundo entendeu. Mas do nada ele, ó, eu testei e dei, 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 verbo dar. Ele deu, lá ele, certo. Mas ele não deu só, né? Ele completou e dei certo tanto pra ele, pro amigo dele, quanto pra ele. Então, ele deu tanto pro amigo dele como ele deu até pra ele mesmo. Não sei nem como é possível isso. Lá ele duas vezes. Quanto pra mim, tomara que no de vocês dê certo também. Eu pensei que ele ia falar que ele ia dar pra gente também, né? Mas não. Então é isso, ó. Vou pegar os comentários aqui do povo e a gente vai buscar. Oxe, como muda se tá tudo em japonês? Gente, tem que mudar o idioma. O povo não sabe ler, né? É mudar o idioma do celular, né? Eu mudei o idioma do meu celular pro japonês e o jogo começou a rodar normal. Pronto, ó aí, ó. O cara mudou o idioma do celular pro japonês. Ó, consegui até um certo ponto. Travou no botão onde eu preciso clicar e depois criar o meu time e ir pro desafio 4. Desisto. Então tá aí, ó. Pra quem quiser jogar o jogo, eu recomendo esperar sair o oficial. Esse jogo aí já tem, né? Ele tá lançado aí desde o mês dezembro de 2022, né? É desde, ó, dezembro de 2022 começou. Então é só aguardar aí. Logo mais vão globalizar essa merda. Que é um jogo duvidoso. Mais um jogo duvidoso do canal. Só que dessa vez é um jogo duvidoso de Tokyo Revengers, que nunca existiu antes. Então tamo junto. Valeu. É nóis. 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 Obrigado.